Fala galera, eu sou um cara qualquer, e será aí que as greves de Hollywood estão no fim? Será que eles resolveram aí chegar a um acordo, o pessoal dos estúdios, o pessoal do sindicato? Cara, sinceramente eu queria que essa greve durasse mais alguns meses pra ferrar ainda mais esse pessoal lacrador. Porque as únicas pessoas que estão sentindo falta deles são os lacradores, né? São o pessoal woke, porque assim, a única coisa que anda saindo de Hollywood ultimamente é material woke. Mas olha só, vamos pra notícia. Estúdios oferecem oferta final e melhor a WGA, resposta esperada no domingo. Então provavelmente eles estão esperando a resposta pra hoje. Já advogados estiveram presentes na sala de negociações no sábado para definir uma linguagem específica em um contrato, que a guilda, que o sindicato, irá agora analisar. As negociações entre WGA e AMPTP terminaram no sábado, com os estúdios oferecendo aos Writers Guild, o que uma fonte descreveu como sua oferta mais recente, melhor e final, e que a WGA iria agora analisar. Espera-se que a guilda responda amanhã, antes do feriado judaico que começa ao pôr do sol de domingo. Então, tá pra hoje. Até qualquer momento pode sair aí a resolução desse acordo, se vai ser fechado ou não. Eu espero que não feche, eu espero que o pessoal e os roteiristas façam mais corpo duro, porque eu quero mais que o Hollywood se ferre mesmo. Olha só, os detalhes de acordo não foram divulgados, mas vários relatos na mídia sugeriram que os estúdios fizeram progressos em áreas relativas a resíduos, pessoal mínimo, IA, inteligência artificial, e transparência de dados. Todas as facetas importantes da agenda do Writers Guild. Eu achei engraçado, pessoal, porque aqui fala que é uma oferta final, uma grande oferta, que os estúdios fizeram aí para os sindicatos. Mas o que aconteceria se os sindicatos negassem essa oferta, já que é uma oferta final? Sinceramente, tipo assim, e agora? Aqui até fala que se a WGA não aceitar a última oferta do estúdio, os dois lados terão de regressar à mesa de negociações. Não está claro quando as negociações formais serão retomadas ou quando um acordo poderá ser alcançado. Assim, para mim, que final é final, né? Eu não sei como é que eles vão fazer se eles rejeitarem. Aí eles vão ter que fazer outro acordo final melhor. Ah, cara, aí é brincadeira, né? Esse negócio de sindicato ferra todo mundo, né? Até lá nos Estados Unidos. Mas eu quero saber de vocês. Vocês querem que essa greve acabe agora? Querem que ela dure mais um tempo? Ou que se foda lá também? Pode ficar de greve? Eu não estou sentindo falta nenhuma dessas bostas que eles andam lançando. Deixa nos comentários a sua opinião. Não se esquece de se inscrever, deixar o like. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Fala, galera. Eu sou um cara qualquer. E será aí que as greves de Hollywood estão no fim? Será que eles resolveram aí chegar a um acordo? O pessoal dos estúdios, o pessoal do sindicato? Cara, sinceramente, eu queria que essa greve durasse mais alguns meses para ferrar ainda mais esse pessoal lacrador. Porque... E eu não vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Obrigado.